Então, deve ser meio estranho me imaginar speedrun-ian num jogo. Eu não tenho muito uma cara de gamer nato, mas eu ando jogando Minecraft com muita frequência recentemente e acabei me perguntando, se eu jogo tanto assim, por que não me dedicar por alguns meses pra ficar experiente no jogo e virar pro player profissional? Por vários motivos, na verdade, mas decidi ignorar todos e treinar speedrun de jogo. Eu comecei a jogar Minecraft logo quando criança, lá pra 2012. Eu já assistia conteúdo de Minecraft há uns dois anos antes disso, só que eu não tinha dinheiro pra comprar o jogo na época, então eu improvisei, mas dois anos depois disso eu comprei o jogo. Nessa época eu tinha muito medo dos monstros do Minecraft, então eu sempre jogava no Pacífico. Eu não tinha autoconfiança o suficiente pra passar essa barreira e ter uma experiência satisfatória e completa do jogo por, sei lá, pelo menos uns três anos. Então, por anos, eu joguei sem nunca saber o que é um creeper aparecer pelas costas no momento em que você acaba de achar uma veia generosa de nove diamantes. Mas, deixando de falar de mim mesmo, vamos falar da speedrun. Eu confesso que não foi uma run muito boa. Eu tive bastante azar na RNG da Cid desse mundo. Sério, eu demorei mais de uma hora pra encontrar a fortaleza do Nether. Porém, felizmente, consegui encontrar por conta própria, sem a ajuda de mais nenhuma outra pessoa. Acho que com certeza seria muito mais rápido encontrar a fortaleza se eu morasse no Ceará, pra ser sincero. Com as Blazerods pegas, eu já tinha perdido muito tempo procurando uma fortaleza e ia demorar muito tempo pra encontrar Endermans o suficiente pra completar o portal. Então, preferi usar o método alternativo. Trocar com villagers até eles evoluírem o ramo mercantilista o suficiente pra sustentar uma demanda de Enderpeels. Só que pra isso, eu precisaria desmatar grande parte da fonte de recursos da vila pra vender gravetos a um flechista. E com o dinheiro que eu ganhasse do flechista, eu trocaria com o clérigo até ele evoluir o suficiente e abrir a oferta de Enderpeels. O que... não funcionou muito bem, já que o infeliz fechou o comércio de gravetos. Tá, e agora? Como que eu vou ganhar dinheiro o suficiente pra custear as pérolas? Joalheria é cara, véio. Então, eu queimei a vila e fui buscar as pérolas por métodos ainda mais alternativos. Com as pérolas coletadas, eu fui seguindo no oceano até encontrar a Stronghold do Dend. Eu confesso que não tive tanta dificuldade pra encontrar ela, já que sou um player experiente. Ela tava, por algum motivo, bugada no oceano. Que legal. Incrível. Após achar a sala do portal e... Setar meu spawn, que eu não precisei. É... eu fui entrar no portal. E os Endermans, por algum motivo, ficaram muito pistola e ficaram me aterrorizando. Eu achei muito... Opinão, talvez, impopular aqui, mas... Eu achei meio tóxico eles ficarem me batendo, sabe? Mas eu consegui descer pau neles e ir pra segunda parte do objetivo. Eu não tava tendo tempo pra atirar nos cristais das torres, porque... Eu sou muito ruim de mira, então eu só escalei mesmo. O que eu acho que foi a melhor opção, já que se você colocar uma parede na frente da explosão, você não toma tanto dano, sabe? Com a regeneração do dragão lidada com sucesso, só restava finalizar o dragão. A run teve um bug bem estranho em que o dragão não tomava flechas quando estivesse retomando fôlego em seu ninho. Mas não foi tanto problema assim, porque eu conseguia dar a paulada tranquilamente no bicho. E, no final, a run levou 4 horas, 1 minuto e 56 segundos. Eu com certeza poderia diminuir esse tempo se eu passasse mais tempo retentando até pegar uma seed com um RNG mais generoso. Mas, pra minha primeira speedrun, eu acho que foi um tempo bem bom. Como vocês podem ver, eu não coloquei em pacífico em nenhum momento sequer do jogo. Não usei seed em nenhum momento, não abusei de glitchs, nem sequer olhei na wiki do jogo. Então tá aí a prova de que a run é legítima pra quem tá duvidando até agora.